Hoje e amanhã, então não perde tempo e... É isso, velho! Vamos pro Chile? Vamos pro Chile! E no vídeo de hoje, aquele vídeo... Erra! Erra! Erra, credo! Erra, credo! Reste mortais do catarro, mas tá passando, tô ficando bem. Hoje é o vídeo do Chile, mano! Aquele vídeo que eu falei pra vocês, eu e a Jimfini, que a gente falou que a gente ia fazer... Vamos viajar pro Chile, só que não hoje! A gente vai só comprar algumas coisas pra ele, comprar mala... Sim, mano, tem que comprar vários trens, tem que comprar mala... Porque o que aconteceu com a minha mala? Minha mala da viagem, eu tive que dar pra minha irmã, porque ela tava sem mala, mano. Ela tinha mala, mas ela tava faltando uma mala a mais pra levar os trenzinhos que ela comprou aqui. Ela comprou muita coisa! Os negócios lá pro meu pai, pra minha mãe... Então, eu tive que dar pra ela. Só que hoje vamos comprar mala, vamos comprar tudo que eu acho que eu vou precisar pra ir pro Chile. Bota, casaco, lugo... E... É, credo! Olha o meu nome! Quase tu come o celular! Quer comer o celular, não? Come aí, ó! Uma pochilha! Uma pochilha, você teve só o que é a pochilha? Poxilha! Pra fora do Brasil, pela primeira vez! Vai ser a nossa primeira viagem... Deixa eu botar o celular daqui, peraí! E a gente vai ver a neve, gente, pela primeira vez! Vai ser... Deixa eu arrumar aqui... Meu Deus, vamos arrumar nosso trem aqui? Uma eternidade depois... Vai ser a nossa primeira viagem pra fora do Brasil! E, véi, muitas emoções, muita coisa que a gente vai viver lá, mano! Vamos ver a neve, vamos em vários passeios... Vamos gravar tudo pra vocês! Lá também tem praia, tem o mar, então vamos gravar lá o mar! Uhum! E falando nisso, também a gente tem que ainda ver uns passeios que a gente vai ver ainda! Vamos se programar pra comprar uns passeios pra nós fazer lá! Tem uns três ou quatro passeios que a gente tá querendo fazer lá! Vamos ver a maior piscina da América Latina, deixa a foto aí, aí, aí... Ainda não caiu a ficha ainda, já caiu a ficha! Não precisa de passaporte, somente a identidade! Por isso que ele fez a identidade de mim! Ah, que nojo! Mas já caiu a tua ficha? Certo, Elin! Mas já caiu a tua ficha? Mano, não caiu a ficha ainda que a gente vai pra fora do Brasil! Tem que ter na sua ficha! Fora do Brasil pra na primeira vez, gente! Mano, vai ser uma viagem inesquecível, vão ver muita coisa nova... E vocês vão acompanhar a gente em todo esse rolê, mano! Gente, ele ainda não caiu a minha ficha, eu acho que só vai cair a nossa ficha quando nós estiver indo pro aeroporto! Indo pro aeroporto com as malas na bagagem e com as malas na mão, entrando assim pra pegar o avião, quis subir, que dá aquele fiozinho na barriga! Ah, outra coisa, rapidinho! Quando nós tivéssemos comprando a passagem de avião, nós só tivéssemos achando voo direto, e tipo, voo direto é bom, só que nós íamos chegar lá à noite! Então, com a graça de chegar à noite, não veio a neve lá de cima do avião! Sim, mano! E aí nós pegamos uma passagem de avião com... como é que se fala, Elin? Com aquelas paradas, a passagem de avião! Ah, a parada! Tem aquelas paradas lá, mano, que tipo, o avião vai, aí ele toca, aí a gente espera lá uma hora, sei lá quanto tempo, aí depois a gente entra no outro avião e ele vai! E vamos chegar no Chile meio-dia, então vamos ver a neve lá de cima! Então, a gente vai ver a neve de cima do avião, da janelinha, e outra coisa, a gente tá tentando, não sei se vai dar certo, porque é muito caro! A gente vai tentar, vai se comprar um drone pra gente filmar lá de cima! Já pensou, mano, de fazer um steak pra vocês lá de cima, assim, a gente lá embaixo? Da maior piscina do mundo! E também, de frente pro mar, nós vai gravar tudo com... Fora que a gente pode usar outra de rosa! A gente pode usar o drone pra gravar infinitas coisas, aqui, lá, em qualquer lugar, e se pode usar o drone, então vai ser incrível! A gente vai ver se consegue o drone e um monte de coisa hoje, vamos procurar os preços, ver tudo certinho! E vocês vão acompanhar a gente desse rolê de hoje, mano! Preparativos pro Chile! Então é isso! Então é isso, partiu! E a primeira coisa que a gente vai procurar, mano... É a mala! Mala de 10kg! A gente não conseguiu comprar mala maior, mano, porque... Véi, a gente foi colocar a opção de mala maior, aumentou R$700! Puta passagem! Não foi, gente? Foi! R$700 conto, mano! Que absurdo! Essa cara não riu em coração, leva meu pulmão junto, leva tudo! Deu milho, não dá não! Muito caro! A gente optou por pegar a mala de 10kg, que é menor, e é de boa, e o valor não aumentou muito! Então é isso, vou procurar logo a mala! O sapato é em outro lugar, que eu vou... É lá no bairro, lá no shopping, eu acho que deve ter! O negócio de frio também tem aqui em algum lugar aqui no centro, que nós vamos procurar! E o drone aqui! Então o que a gente vai procurar aqui é só a mala e o drone! Aqui na Feira dos Importados, vamos procurar a mala e o drone! O resto das coisas é em outras lojas! E olha o link da gata, mano! Olha! Uma princesa mesmo! Quer casar comigo? Quer não? Eu... É, quero! Tá bom, tá? Não, tu que tá com a chave! Moça, eu nem peguei a chave! Mas como é que eu vou travar se a chave tá contigo? Meu dedo, meu Deus, não acredito que tu deixou a chave dentro não, gente! Eu tô gravando isso! Mentira, velho! Agora... Esqueceu dentro do carro! Meu Deus! Tu veio dirigindo e esqueceu que tu tava dirigindo, é sério! Galeta, exclore esse vídeo! Não, não, hein? Pronto, amnésia em pessoa! Mano, vocês pensam que a gente faz de propósito, mas não é, velho! Simplesmente acontece, mano! Ele vai de comprar uma água porque tá muito quente, gente! Não é o tamanho desse sol aqui! Olha o tamanho desse sol! Mas olha só, tá quente, quente, quente aqui! Eu comprei uma aguinha ali pra nós! Vocês tão vendo por que aquela tá embaçada, mano? Eu mediria meu sovaco! Meu sovaco tá quente! Não tá suja, fica suado! É o sovaco dela, mano! Ela botou debaixo do braço enquanto eu fui comprar água, olha como tá embaçada! E essa aqui é o que vocês já conhecem, mano! A Feira dos Importados é linda como sempre, a gente sempre vem com a nossa aguinha e aqui... Ó, tem mala aqui, gente! Vamos ver se tem mala baratinha aqui! Ó, mano, achei essa mala aqui de R$289! Vamos vendo aqui os preços, se vai bater certinho! Até agora a mais barata tá sendo essa aqui, de R$289! Ó, R$279 também essa, só que a cor não tá muito legalzinha, mano! O que acontece, mano? As malas que vocês viram aí tá de R$200 e pouco! A mala que a Jenny achou foi de R$140! Eu comprei R$140, meus amores! Ó, tem mais um negócio de mala aqui, vamos ver se nós achamos aqui de R$140! Essa aqui tá bem o quê? Só que a gente ia aceitar a cara de ir pro Estados Unidos, essa aqui, ó! Tá bem, tá bem topa essa menina! Só que como a gente só pode levar de R$10 quilos, então essas grandonas aí, cancela! Mano, a outra que a gente viu lá foi de R$279, vocês viram? E tinha uma também de R$280, e essa daqui tá só R$150! R$150, bem próximo do valor que a Jenny achou dela, que foi R$140! Então, tipo, eu vou levar isso aqui logo pra gente ganhar tempo, porque a gente já tá atrasado! E a gente vai ter que achar muita mais coisa ainda! Vamos ter que ir atrás do drone, vamos ter que ir atrás da bota, de uma par de coisa pra achar! Prontinho, mano! Mala comprada, ela me deu com o saquinho tudo certinho, né, Gata? É! Aí, mano, a malinha pronta, agora vamos só atrás dos drones! Véio, a gente nem perguntou, mas a gente conseguiu achar a loja, finalmente consegui marchar! Mano, o drone que a gente achou foi esse daqui, o mais próximo do valor que a gente tá querendo! E ele só vem de novo aqui, velho, e olha só como ele é top, mano! E vem completinho, esse dele vem o combo com três baterias em a reserva! Então, tipo, é o combo mais completo que tem, mano! Que a gente viu na internet, vem com uma bateria só, isso aqui vem com três! Então, mano, o que a gente achou mais em conta foi esse daí, aqui na feira, e ele faz com desconto, no Pix, a três e seiscentos! De três e oitocentos, ele faz a três e seiscentos! O quanto é que fica dividido pra mim e pra tu? É, vamos ver como é que fica dividido pra dois, porque a gente ia dividir pra dois que nós dois usamos no nosso trabalho! E ia ficar mil e oitocentos pra cada! Ia ficar mil e oitocentos pra cada, mano, ia sair por mil e oitocentos, porque a gente usa no dia a dia, então nós dois ia usar e ia ficar bem de boa, né? Ia ficar bem suave, então vamos vendo aqui, qualquer coisa nós vamos levar isso aí, não vamos comprar esse, mano! E tem uma novidade pra mostrar pra vocês! Gente, eu sou, eu, 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 eu... Não entendi, foi nada! Eu não consigo falar, o meu filho, o Apolo teve um filho! Ele acabou de ser pai, ele acabou de ser pai, ele acabou de ser pai! Vamos mostrar a foto pra vocês aqui, o vídeo! Gente, os filhos do Apolo, gente! Olha aí, mano, os filhinhos do Apolo, velho! Olha isso, gente! Que mentira do Apolo, mano, cara, que eu tô maluco! Tu vai roubar logo um pra tu, né? Olha só, olha que bonitinho o rostinho, ó! Vou pegar um pra mim! Olha o rostinho, mano, o mini Apolo, esse é o mini Apolo! Ai, gente, meu filho vai ser pai, é pai! Já é, já é! E tu é o quê? E eu sou avó, gente! Se ele é pai, tu é avó e eu sou avô! Eu sou avó! A gente tá ficando velho, mano! Tô ficando velho! Uma loja de drone bem aqui na nossa frente, e ele vai lá perguntar, ó! Mano, o que acontece? Lá na outra loja que a gente viu, a gente achou esse mesmo drone aqui, só que ele tava naquele valor de R$3,600. A gente achou uma outra loja aqui, que tá com um valor bem menor, mano! Ele faz daquele mesmo drone lá, com os mesmos acessórios, faz um valor de R$2,800. Então sai bem mais em conta, sai bem mais em conta que a loja dele é R$2,800 com a bateria, ou então o mesmo combo que ele tava vendo lá a R$3,600, ele faz aqui a R$3,300, né? R$3,300, ele consegue fazer pra gente. Olha, ainda ganha a memória de brinde, vem com tudo certinho, vem com a bolsa, vem com as lc-reserva, vem com a bateria pra carregar, tudo certinho, tudo certinho, então ele fez bem mais barato. E esse detalhe aqui que ele mostrou pra gente, vem com esse Anatel aqui, olha, tudo certinho, tudo registrado, caso dê problema, tá registrado aqui a original, tudo certinho, entendeu? Então tipo, tem toda uma garantia, mano, então tá mais em conta a gente levar isso aqui, a gente tá vendo aqui, até na questão do valor. Esse aqui é o kit que vem, mano, a gente conseguiu comprar já aqui, tudo certinho, vem essa bolsa com tudo dentro. Ele ainda deu de brinde esse cartão aqui, ele vai abrir agora pra nós pra poder fazer o teste. Esse aqui era o que tava fora do outro, tá? Esse aqui é o controle, suas hélices reservam, mais pacote, chavinha pra trocar, vem dois suportezinhos do controle, se você perder, eles ficam encaixados aqui, já vem, tá vendo? Mas vem mais dois, você parafusa aqui toda vez que for usado. Tá, entendi. É alavancazinha, né? É alavancazinha. Tirou, você bota aqui no mesmo lugar pra não perder. E aqui é o carregador com duas baterias e esse seu aqui ainda tá indo na fonte que nenhum vem, essa fonte original do DJI. Essa fonte aqui, né? O seu tá indo. Aqui é o seguinte, ó. Essa hélice, ela vem lateral. Você abre aqui. Essa daqui, ela vai pra baixo. Cuidado na hora de abrir pra não confundir. Se tiver forçando é porque tá errado. Tá errado. Não pode abrir forçada, ela é pra abrir bem levinha mesmo. Ah, e a bateria, né? Aqui tem uma bateria e as outras duas estão aqui. Você vai botar pra carregar tudo junto. Tá. Agora, toda vez, antes de ligar, você tem que vir tirar isso aqui. Essa capa, né? Que é essa capinha. Porque toda vez que você liga e tiver com a capa, trava o gimbal pode quebrar a câmera. Entendi. Pra poder rodar ele no celular, mano, vai ter que baixar um aplicativo da DJ no celular dela. Olha, só escaneando. Só escaneando aqui no QR Code já era. Apareceu aí, já é só baixar. Esse lado de cá, ele vai em altura pra cima e pra baixo e gira o lateral. É girar no eixo dele, né? Pra cima e pra baixo. Com esse daqui, você faz pra frente, pra trás, pra um lado e pro outro. Frente e trás. Se ele estiver balançando lá em cima, você não percebe o movimento. É tipo um gimbau, né? E tem um gimbauzinho, ó. Se eu mexer, a câmera continua nela. Não sai. Alguns momentos depois... Conseguimos comprar o drone, mano. Tô não acreditando, velho. Tô comprando o drone! Ai, minha boca. Eu tô querendo gritar, mas eu não posso gritar aqui. Vamos gritar no carro. Bora gritar no carro. No carro, nós grita, mano. Nós conseguimos comprar o drone. Tá aqui, ó. Tudo certinho. O cara testou. E a mala. E a mala, mano. E partiu o viagem. Tu tem noção que nós comprou um drone? Um drone, velho. Olha o investimento. Mano, o investimento. Olha o que a internet tá fazendo com a gente, velho. Graças a vocês. Graças a vocês. Mano, é outra coisa. A gente não vai conseguir testar hoje. Por quê? Tem que botar pra carregar. Então eu vou fazer um vídeo específico no meu canal, assim. Testando o drone. Então a gente vai num lugar bem bonito. A gente vai fazer autosteck. A gente vai aprender junto com vocês como subir ele. Como fazer manobra. Como gravar de cima. Então, tipo, tudo isso vai ser no vídeo futuramente. Aí quando eu aprender pra poder não quebrar ele de primeira, né, mano? A mala. Estamos colocando aqui a mala aqui no portalal. A mala. E aqui o dronezinho nessa sacola preta, mano. Vocês têm noção que a gente comprar o drone? O drone, gente. Olha isso aqui, velho. Até vão sim. Olha isso. Vem você, mano. Tá tudo aqui dentro, ó. Ele mostrou pra nós. Tudo aqui dentro, olha. O drone tá aqui dentro, dentro, dentro. Acertou. Os carregador, o drone, tudo, mano. E, velho, muito feliz. A gente juntou nossas NRN, que comprou investimento pro nosso canal. E o próximo investimento, ela vai comprar uma câmera, que ela já até viu lá também, né? É, a câmera custa 5 mil, mas assim, a qualidade é top. A qualidade é surreal. E deixa desfocado o fundo. Então, tipo, um negócio muito de doido. Em breve. Ah, velho, tô muito feliz. Toquei sim. Carabes pra mim, velho. Mais uma conquista pra gente, gente. Imagina o steak lá na neve, o steak lá de cima. Sim, né? E é isso, velho. E agora vamos só comprar a minha camisa de frio e a bota de frio também. E acabou. Não partiu. É isso. Vamos lá agora comprar esses trens. Vê se nós achar aberto ainda. Então, correria. Tô até deixando que é aqui, mas é isso. É desastre mesmo. E é isso. Partiu. Mano, a gente pegou um congestionamento do tamanho do não sei o que, do infinito. Tá escurecendo e não vai fechar, mano. E agora o que nós fazemos? E agora que eu tô agitando correr aqui, velho. Mas... Uma eternidade depois... Estamos aqui. Mais um congestionamento. Tô pra desistir já. Ai, meu Deus do céu. Não, por que é que existia isso, mano? Olha o listante de carro aí, velho. Olha esse congestionamento aí. Três dias depois... Abastecemos lá no posto. E, velho, já escureceu, mano. O que é que vai acontecer? Opa, a casa dormida. A casa dormida. Vamos ter que comprar lá no Val mesmo. No shopping. E aqui tudo fechou, no shopping. Mil anos depois... Olha só a conversão, velho. Mas já chegou? Já chegamos, velho. Estamos no shopping. Meu Deus, eu nunca disse. Estamos no shopping. Caixa de shopping. Olha isso aqui. Caixa de shopping. Vamos comprar ele. Ele quer se ver alguém. Ai, vamos embora, senão... Vamos ver. O segurança vem buscar nós. O primeiro lugar que a gente vai é procurar uma bota com frio, né? Uma bota popzinha aqui na Centauri. Vamos ver se mais... É negócio de tênis assim. É tipo botinha. Tipo assim, botinha, mano. Tipo assim, ó. Eu tô achando que foi esse aqui que a gente viu. Tem uma vez que a Jenny veio aqui. A gente veio em uma dessas. Será que foi essa aqui? Eu acho que foi esse. Será que foi esse aí? Quanto? Você quer ver o valor? Deu um menino. Aí vem esse valor. Puxa. Onde é que deu a churrinha ali? A churrinha deixou pra ali mesmo. Mano, então a gente viu aqui o valor. Eu pensei que era aqui, olha. 700, 749. Não que vocês batam, né? É caro, mas também, tipo, dá pra fazer, sei lá, um empréstimo de 50 vezes, né? Esse aqui é 41. Ele vai testar aqui esse 41, né? Você acha que ficou bom? Nossa, ele ficou lindo. O pior que ficou bonito. Olha só, gente, como é que ele é. Bonito, ele é gostei dele, pô. Mano, eu tava falando com o vendedor aqui, por incrível que pareça, velho. Esse era o último paquetinha, mano. 41. Tava um na exposição ali. Tirou da exposição. Tá lá, ó. Buraco vazio lá, ó. Tirou da exposição, pegou só a caixa e tá aqui, olha. Vou levar. Tênis comprado. Acabei de deixar mais um rim no gelo aqui, fresquinho pra eles. Tu já deixou o teu, né? 500 contos só aqui, velho. Mas é investimento, né? É investimento pro gelo. Pros vídeos. Vamos ver a blusa de frio aqui na Rina, mano. Vamos ver se nós achamos alguma blusa de frio, peludo e tal. Oh, não, 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 não. Resolvi levar as duas, mano. Ficou muito top. Eu particularmente gostei muito dela. Essa daqui também caiu muito no meu corpo. Ficou bem legal. Vocês viram aí no vídeo, né? Partiu Chile? Partiu Chile. Como é? Eu tô falando pra ele parabéns. Olha as compras que você fez, velho. Olha as compras que você fez. Top, velho. Top, top, top. Esse aqui é ninguém do YouTube. Esse aqui foi nóis. Esse aqui, mano. Vocês têm noção que a gente comprou um drone? Um drone, mano. Olha o barulhinho disso aqui. Olha o barulhinho de drone original, olha. Peraí, aperta uma vez e outra. O barulhinho. E outra coisa que eu comprei, mano, foi esse tênis aqui, olha. Muito top esse tênis preto aqui, que é tipo uma bota, mano, pra usar lá. Olha, meu amor, gente. Olha o índio. Já está pronto pra ir pro aeroporto. Daqui dois meses. Nossa, viagem. Partiu pro Chile, meu amor. Partiu Chile? Gente, olha isso, velho. Que incrível, velho. Tô muito linda. Cara, muito top, né, velho? Ficou top essa blusa aí. Porque ela combinou com... Só de cara que eu vou ir atrás de uma calça, né? Ah, bom, calça. Não vai ficar assim, gente. Contar de uma calça. Uma calça preta. Aí o tênis. A camisa térmica, eu vou atrás ainda. Isso. Então, esse é só o começo com o nosso kit neve, né, mano? Kit neve. É isso. Isso aí é só pra ir pro aeroporto. Isso aqui também é só pra ir pro aeroporto, esse? Tem que ser uma blusa toda preta. Não. Toda preta. Nós estamos esquecendo uma coisa. Do quê? Cadê a mala? A mala, cadê? Ficou no porta-mala, né? Todo dia tem uma merda. Tem que ser o examinete. Tem que ser, velho. Meu Deus. Eu jurando que a mala tava no carro. Onde a mala tá, mano? Olha onde tá a mala, né? Vem aqui, né? E ele ia lá. Vem se poupar, mano. E eu ia lá. Olha só, gente, como é que ele é a mala. A mala é assim, simplesinha, normal, básica. É básica igual a que a gente já tinha, né? É, gente. Zíper aqui, parará, parará. E é isso, né? Partiu? Partiu. E é isso, mano. Esse foi o vídeo de hoje, essa comprinha aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado. De verdade. Se gostou, não deixe o like. Comente aqui nos comentários. Comente aí nos comentários. É o quê? É nos comentários, né? Não, deixe seu comentário nos comentários. Nos comentários. Você tá entendendo? Tá entendendo, é do bagulho. E é isso. Se você gostar, tamo junto. E é seu beijão.